Olá! No vídeo de hoje eu respondo a várias perguntas. O que é o gaslighting? Como reconhecê-lo? Para que serve o gaslighting? Quais são as etapas do processo de manipulação que o narcisista faz? E no final do vídeo eu vou te falar de seis estratégias que você pode utilizar para se proteger do gaslighting. Muita gente fala de gaslighting, mas pouca gente entende qual é a sua função no processo de abuso narcisista. O nome gaslighting vem de um filme chamado Gaslight, que foi feito em 1944. O filme foi baseado em uma peça publicada em 1938 que tinha o mesmo nome. Nesse filme, o marido tenta enlouquecer uma mulher usando estratégias de manipulação que hoje nós chamamos de gaslighting. Apesar do filme ser antigo, eu recomendo que você o veja. Também é uma versão mais antiga de 1940 que não fez tanto sucesso, mas que você pode encontrar a versão completa dele aqui no YouTube. Do filme de 1944, há apenas alguns trechos que estão disponíveis, que mostram momentos da manipulação psicológica. Eu vou colocar os links desses vídeos aqui na descrição, caso você queira ver depois. Infelizmente, eu só achei as cópias em inglês. O que eu acho muito interessante nesses filmes na peça, é que apesar deles serem antigos, eles mostram como o gaslighting já eram praticados naquela época, praticamente com as mesmas estratégias usadas até hoje. Por acaso, alguém já falou para você alguma dessas frases? Não era bem isso que eu quis dizer. Não, você interpreta errado tudo o que eu falo. Você é uma pessoa muito sensível, para de exagerar. Você é louca. Você fica imaginando coisa. Você é ciumenta. Você não tem nenhum motivo para ser ciumenta. Não foi assim que aconteceu? Eu nunca disse isso? Quando você tem certeza que a pessoa disse aquilo? Eu nunca fiz isso? E você tem certeza que a pessoa fez? Eu acho que você tem algum problema de memória. Essa é clássica. Deixa eu fazer isso, você não sabe fazer nada direito. Você não pode estar sentindo isso. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei como você pensa. Eu sei como você é. Você já escutou alguma dessas frases? Elas foram ditas para você por alguém em quem você confiava, e repetidas muitas vezes? Até o ponto de você começar a acreditar que você era mesmo hipersensível, ou que você estava ficando louco, ou estava ficando louca? Você já sentiu a necessidade de gravar o que uma pessoa disse? Ou voltar para ler as mensagens antigas para ter certeza do que aconteceu? Bom, se você respondeu sim a essas perguntas, é muito provável que você tenha sido ou esteja sendo vítima de gaslighting. Se você se interessa pelo tema do narcisismo e da psicologia, não se esqueça de se inscrever no canal e também ative o sininho. Toda semana eu produzo novos vídeos para esclarecer o que é o narcisismo, como se dá o abuso narcisista, e o que você pode fazer para se sentir melhor caso seja vítima de abuso psicológico. Meu nome é Valentina Devibud, eu sou psicóloga clínica com especialização em psicanálise e em meditação. Eu fiz meu mestrado em psicologia clínica aqui na Espanha, onde eu já estou morando. Eu investiguei, na semestrado, a questão do abuso narcisista. Atualmente, eu me dedico ao atendimento clínico de sobreviventes de abuso e à divulgação do que é o abuso narcisista. O que é o gaslighting? O gaslighting é uma forma de manipulação psicológica. O objetivo de quem usa essa estratégia de manipulação é te deixar com dúvidas sobre tudo o que você acredita, tudo o que você sente ou o que você pensa. É uma forma de fazer com que você comece a duvidar de você mesmo ou de você mesma. Tanto homem quanto mulher podem ser narcisistas e manipuladores. Essa dinâmica pode estar presente em qualquer relacionamento humano, não apenas relação de casal. Pode estar presente na relação de pais e filhos, na relação de casal, a relação entre patrão, empregado, professor e aluno, médico-paciente, pastor e fiel. E quando há diferenças culturais, questões de gênero, de raça, classe social, questões de idade ou de dinheiro, fica ainda mais fácil de justificar o gaslighting. Há uma naturalização de uma relação de poder e dominação. Quando os comentários típicos de gaslighting que eu citei antes são feitos por uma pessoa que você confia de uma forma constante, isso faz com que muitas vezes você perca a confiança em você mesma. A gente começa a duvidar do que sente e começa a duvidar do que pensa e da nossa memória. Começa a se perguntar, será que isso que essa pessoa disse, será que isso não aconteceu? Será que eu estou com um problema de memória? Será que eu sou hipersensível? Então, com o tempo e a repetição, isso vai tendo um grande impacto no nosso senso de identidade. Eu já vi clientes que foram se consultar com um neurologista, fazer um brain scanning, fazer uma ressonância magnética do cérebro, porque elas achavam que estavam com um problema cerebral por causa do gaslighting, de tanto dizerem para elas, você não lembra de nada, você ficou com algum problema. E, obviamente, o resultado do exame estava normal. Então, quanto mais a gente ouve essas frases, quanto mais a gente deixa de confiar na gente mesmo, isso vai tendo um impacto enorme na nossa autoconfiança. Um adulto sofre com isso, mas uma criança sofre ainda muito mais. O impacto na construção da identidade de uma criança, de um pai e uma mãe que fazem gaslighting e manipulam, é muito grande. Quando uma pessoa em que a gente confia, em que a gente ama, fica falando para a gente repetidamente que a gente está louca ou sem memória, a gente acaba acreditando nisso. E quanto mais próxima essa pessoa seja você, mais efetivo é o gaslighting. Maior a credibilidade que você vai dar para essa pessoa no que ela está falando. Quanto mais importante ela seja na sua vida, mais você a escuta. E quando isso acontece, você fica muito vulnerável à manipulação e ao controle. Se você está dirigindo um carro, o motorista te corta e te xinga, você pode ficar com raiva, mas você pensa, bom, aquela pessoa que tem um problema, isso não te afeta profundamente, porque você não tem nem ideia de quem aquela pessoa é. E ela não te conhece e ela também não sabe quem você é. Então, nessa situação com uma pessoa que você não conhece, é muito fácil ver que aquele comportamento diz respeito a ela e não a você. No entanto, quando essa fala vem de alguém que você respeita, que você ama, e que você imagina que essa pessoa te conheça, isso tem um outro peso. Então, você acaba escutando aquilo como sendo uma verdade. E é muito difícil aceitar que alguém que você ama e que você respeita, esteja tentando te manipular, que esteja buscando te quebrar emocionalmente. O gaslighting faz com que você perca o seu senso de autonomia e de controle sobre a sua vida e você se torne dependente da pessoa que te manipula. Na clínica, eu vejo o quanto que é necessário que as pessoas que foram vítimas de gaslighting tenham um suporte para que possam se recuperar e voltem a confiar em si mesmas. Voltar a acreditar no que elas realmente sentem, no que elas pensam, porque nessa manipulação, a autoconfiança delas foi destruída. Então, quando uma pessoa consegue sair dessa nuvem mental, dessa confusão que o gaslighting provoca, ela volta a enxergar a realidade de uma outra forma. Ela recupera o senso de si mesma e a autoconfiança, a recuperação depois de um processo de abuso narcisista. Agora que a gente entendeu o que é o gaslighting, como ele se manifesta, para que ele serve? O gaslighting é um processo de preparação, ele não é um fim em si mesmo. A pessoa que usa essa estratégia, ela tem por objetivo te dominar e te controlar. Muitas vezes, essa pessoa pode ter interesses pessoais e objetivos concretos. Elas querem te usar. No filme gaslighting, você pode ver isso claramente. O filme também mostra a estrutura frequente dos relacionamentos abusivos, como a fase inicial do bombardeio amoroso, que costuma ser rápida e intensa, onde a pessoa que te seduz consegue ganhar tua confiança e proximidade. Então, nessa proximidade, é que ela descobre quais são os seus pontos fracos e como fazer para te manipular com mais facilidade. Então, é muito comum que narcisistas entrem na tua vida num momento de fragilidade, como se fossem aqueles que fossem te ajudar e a superar essa fase difícil. Quando eles fazem exatamente o contrário, eles vão parasitar a tua dor. No início de uma relação de casal, com a intensidade e velocidade com que tudo acontece, é muito comum que a paixão também acabe levando ao isolamento. Surgem as fantasias de completude, de haver encontrado a sua alma gêmea, de finalmente ter encontrado quem te compreende. Então, esse é um momento que costuma ser retratado pela vítima, normalmente, como uma experiência de êxtase, de prazer. E também é muito frequente que essa experiência seja acompanhada pelo isolamento do casal. O isolamento é muito importante no processo do gaslighting. Porque quando você está isolado, você não tem outras referências externas que te ajudem a ver o que está acontecendo. É muito parecido com o que acontece nos cultos, onde só existe uma realidade. Depois do processo de sedução, quando o manipulador já te conhece e você já incluiu a ele no seu círculo de intimidade e confiança, aí é que começa a fase da desvalorização. E a gaslighting vai ser uma das estratégias de desvalorização. Lentamente, ele vai aparecendo. Ele começa a te atacar nos seus pontos mais vulneráveis. Para as pessoas que sentem empatia, é muito difícil acreditar e compreender que isso possa acontecer. Porque você nunca imaginou que alguém que você amasse e que diz que ama você pudesse fazer isso. Eles mentem com facilidade sem que você consiga perceber. Os narcisistas, eles não sentem empatia. Então, eles não se importam com o seu sofrimento. O que faz com que eles usem qualquer estratégia para conseguir o que eles querem. São coisas inimagináveis. Quem nunca passou por uma relação abusiva, dificilmente consegue entender do que a gente está falando. E quem nunca passou por uma relação abusiva, também tende a minimizar aquilo que você está sofrendo. Então, quando você tenta falar disso com um amigo que não entende, vai dizer, não, não foi tão ruim assim. Talvez você esteja exagerando. Ah, mas ele também é um bom marido. Ele é um bom namorado. Ele não te levou naquela viagem. Ele sempre foi tão gentil comigo. Ou você tem certeza que isso aconteceu assim? Então, essas são falas muito comuns de pessoas que estão fora da relação e que não entendem de abuso narcisista. Que vão pôr em dúvida a tua percepção. E isso pode fazer com que você fique muito mais tempo nesse relacionamento. Essas pessoas, sem saber, elas acabam confirmando o gaslighting. E não permitam que você tenha uma visão clara do que te acontece. Então, nessa situação, você se sente muito sozinho ou muito sozinha. Como se você estivesse vivendo uma realidade paralela que está sendo dominada por uma outra pessoa. Você pode ter um sentimento como se fosse meio automato. Como se você não tivesse controle dos seus atos. Você não entende por que você está fazendo aquilo. Você não entende muito bem as suas emoções, as suas sensações. Além disso, você pode se sentir viciada ou viciado na pessoa, mesmo sabendo que o que te faz mal. Você sabe que te faz mal, mas você não consegue se separar. Você sonha, pensa nessa pessoa todo o tempo. Isso faz parte do vínculo traumático que foi estabelecido nesse relacionamento. Também é frequente que uma pessoa introjete o gaslighting a ponto dela atribuir a si mesma a origem de tudo o mal que está acontecendo com ela. Ela passa a achar que ela é o problema. Que ela é culpada e responsável por tudo que acontece. Inclusive, ela começa a achar que ela é a pessoa narcisista. Se ela começa a entender sobre narcisismo, você pode parar e se perguntar, mas será que eu sou narcisista? Há uma lenta internalização da fala do outro. E você já não sabe mais que voz é a sua e que voz é essa que começa a se reproduzir dentro da sua própria cabeça. Eu vejo pessoas na clínica que tiveram suas realidades negadas por pais, parceiros que foram controladores por muito tempo, por anos. Esses clientes ouvem há tanto tempo de outras pessoas, como eles se sentem, como eles são ou do que eles gostam, que é preciso todo um processo para que sejam capazes de voltar a identificar as próprias emoções. É importante que você saiba que terapia e educação psicológica podem te ajudar a sair dessa confusão, te ajudar a enxergar com clareza o que está acontecendo. Uma única pessoa que pode ser um terapeuta, um vídeo que você vê, um amigo que consegue entender o que está acontecendo com você, uma única referência externa que valida a tua realidade, pode ser o suficiente para que você tenha um insight e entenda o que está te acontecendo. Por isso que é tão importante falar sobre isso. Mas como que isso acontece do lado do narcisista? Como que o narcisista vê essas etapas? Primeiro, ele define um alvo. E o motivo para ele escolher um alvo podem ser muitos. Pode ser material ou subjetivo, mas entenda que o objetivo nunca é você mesmo, nem você mesma, mas algo que você pode oferecer, porque ele só consegue ver a si mesmo e os seus interesses. A partir do momento em que ele define um alvo, ele busca estabelecer uma relação de confiança e autoridade com a vítima. Essa é a primeira fase da relação. E na medida em que conquista a autoridade e a confiança, o narcisista começa a desmantelar lentamente a autoconfiança da pessoa através de uma dúvida sistemática, te minimizando, te diminuindo, te desvalorizando, manipulando elementos do ambiente físico, escondendo coisas dizendo que não escondeu, fazendo com que a pessoa entre num estado de confusão mental e deixe de acreditar nas suas próprias sensações e percepções, confiando mais no abusador do que nela mesma. A partir desse momento, quando a pessoa perde a autoconfiança, o abusador passa a ter a concordância da vítima para que ela haja como ele quer. Você passa a consentir com o abuso. As pessoas passam, parece que por um processo de lavagem cerebral, e isso faz com que seja muito difícil para que a vítima reconheça o que está acontecendo sozinha e saia sem ajuda externa. Segundo Ramanidur Vassolam, está numa relação abusiva, onde a gaslighting é como uma morte por mil cortes. Não é um primeiro abuso que nos quebra, mas o acúmulo de meses, de anos, de mentira, de manipulação, de minimização. Com o tempo, a pessoa desmorona. E mesmo pessoas fortes e bem-sucedidas podem ser vítimas de abuso narcisista de gaslighting. Com o tempo, essas mesmas pessoas, que antes eram autônomas e confiantes, começam a ter dúvidas sobre elas mesmas, dificuldade em tomar decisões mínimas. E o que acontece quando o manipulador encontra a resistência das suas vítimas? Então, a última estratégia que eles utilizam é a ameaça do abandono. E o medo de ser abandonado por alguém com quem você tem vínculos afetivos profundos faz com que você sinta muito medo, muita angústia. O narcisista pode dizer, bom, agora que você quer alguma coisa diferente, talvez a gente não deva mais ficar junto, talvez você não queira mais que eu cuide de você, ou então, eu acho que a gente devia se divorciar, ou deveria se separar. Então, a vítima fica acuada para se manter no relacionamento, acaba aceitando a realidade do abusador e negando a própria realidade. Eu já vi pessoas que estavam sofrendo muito, entraram em terapia, e quando elas começaram a se dar conta do que estava acontecendo, e tentaram resgatar o seu amor próprio, elas foram ameaçadas pelos parceiros de serem abandonadas. Esse processo de se resgatar nessas relações, de forma geral, ele acaba levando a muitas idas e vindas. O problema é que a cada volta, o abuso tende a ser mais profundo e mais violento. A última fase do ciclo, quando a pessoa está completamente destruída, é quando o narcisista decide buscar uma nova vítima para reviver o ciclo, e faz o descarte, abandonando. Pode ter certeza que a nova vítima, porque normalmente eles encontram uma outra pessoa muito rapidamente, ela vai passar pelo mesmo ciclo que você passou. Muita gente fica pensando, será que agora ele conseguiu encontrar? Será que agora é diferente? Porque você vê nas redes sociais, tudo diferente. Não, essa pessoa está passando exatamente pela mesma experiência que você viveu. E uma dúvida que muitos sobreviventes de abuso narcisista têm é, para que ele faz isso? Ele faz isso para ter poder. O que caracteriza as relações de abuso e violência é a diferença de poder nessa relação. Você acaba se tornando o bode expiatório para o vazio que ele sente. Ele se sente grande, ele se engrandece, quando ele se sente superior a você, quando te controla e te manipula. Quando, na realidade, o que está por trás disso, é que ele tem um ego extremamente frágil. Narcisistas têm um problema com a própria identidade, eles não sabem quem são, ao mesmo tempo em que eles sentem essa necessidade dessa construção da identidade. Pessoas que são muito empáticas, elas sentem isso de alguma maneira. Elas se sentem responsáveis pelo narcisista, mesmo às custas da própria vida. E, afinal, o que é que você pode fazer para se proteger do gaslighting? Eu vou dar seis sugestões. Primeiro, se você está em uma relação abusiva, entenda aonde você está e o que está acontecendo com você. Aprenda sobre esses padrões. Entender como se dá o processo de manipulação te ajuda a sair da dissociação cognitiva. Segundo, reconheça que todos os seus sentimentos são válidos. Você não precisa de justificativa para sentir o que você sente, para pensar o que você pensa. Não existem sentimentos errados. O terceiro ponto é dê permissão a si mesma para calar essas vozes externas e internas que tentam te afastar da tua realidade. Você é a única pessoa que sabe o que você sente. Ninguém mais sabe. Então, quando alguém diz para você, tenta te minimizar ou dizer que você não deveria estar sentindo o que você sente, não aceite. Não permita que outras pessoas tentem te colocar numa situação de submissão e de controle. Quarto, desenvolva um pensamento crítico. Aprenda a pesquisar, a construir, a confiar na sua própria opinião, no seu próprio pensamento. Acredite em você. Você ter mais amor próprio e mais autoconfiança vai te tornar mais imune à manipulação dos outros. A quinta sugestão é no caso de você ter filhos com um narcisista. Valide a realidade dos seus filhos, sem nunca falar mal do outro pai. Apenas escute, dê lugar às emoções e à percepção dos seus filhos. Reconheça a sua singularidade, que eles são como são e que eles podem ser amados sem precisar fazer algo para conquistar isso. Isso é muito importante e vai ajudá-los no processo de desenvolvimento. E sexto e por último, esteja próximo, né? Construa uma comunidade de apoio de pessoas que te amem, que gostem efetivamente de você, da forma como você é, que respeitem a tua realidade e a tua opinião, mesmo quando elas não concordem com ela. Usando essas estratégias, você pode tentar se proteger do gaslighting e das tentativas de manipulação presentes e futuras na tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de dar um like e de subscrever o canal. Ative o sininho. Toda semana eu posto novos vídeos sobre narcisismo e psicologia. Então, até a próxima. Tchau! Tchau!